Então né minha gente, plano domingão, fui na feira e eu achei essa maravilhosa Apple Jack, gente Esse espelho aqui nem é meu, é porque ele ficava nesse quarto aqui Mas tem gente dormindo nesse quarto, porque tem gente aqui de visita, né, Natal e tudo mais Aí tá pra cá, e é isso É uma coisa casinha, tava dentro daquele quarto, aí tá pra cá É isso, gente Como vocês podem ver, gente, ela tá bem maravilhosa, bem conservada, gente Olha aqui, olha que lindo Nossa, se eu não me engano, ela é uma Equestria Girl Rainbow Rocks Ou seja, minha coleção inteira, né, Rainbow Rocks Essa é Rainbow Rocks, essa também é Essa é Rainbow Rocks, essa também Essa também Menos essa Gente, eu depois de bastante tempo, eu desembaraçando o cabelo dela Olha gente, que lindo o cabelo dela, muito solto o cabelo dela, olha, senhorita Apple Jack E eu fui olhar no Google, e realmente, ela é uma Rainbow Rocks Ela é da mesma coleção dessa aqui Que é do videoclipe Que aparece no videoclipe E é isso, gente, tô muito feliz Mais uma boa coleção, é sobre isso Ai, quem sabe também, hoje eu não acabe fazendo a saia dela E o sapato, mas é só talvez Mas lavar o cabelo dela é certeza que eu lavo hoje É isso Ai, gente, é isso Muito linda, senhorita Apple Jack E aí Corte para continuação